Essa é uma planta que você não deve deixar faltar na sua casa. E por que eu digo isso? Você vai saber agora e nesse momento. Eu convido você a assistir o vídeo até o final para poder saber os benefícios que ela vai trazer para você e principalmente para dentro da sua casa. Mas antes de começarmos, eu vou te passar um recadinho aqui, tá ok? Que é muito importante para você. Eu não sei se vocês sabem, mas para você continuar recebendo os nossos vídeos, você tem que interagir com a página, tá pessoal? E o que é interagir? É você curtir, comentar ou compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Então se você ainda não fez isso, já faz isso agora e aproveite esse tempinho aqui para curtir, para compartilhar e coloque de qual cidade você está vendo o vídeo, ok? O seu comentário, pessoal, é muito importante para você continuar recebendo as nossas dicas. Então vamos lá. Essa é a planta que você não deve deixar faltar na sua casa. Você sabe que planta é essa? Deixe sua resposta nos comentários que já já eu vou estar passando lá para ver se você acertou, ok? Para você que quer começar a fazer uma hortinha, para você que quer começar a plantar no vaso, essas são as plantas que você não deve deixar faltar na sua casa. Eu vou te dizer o porquê. O nome dela é Espada de São Jorge. A gente tem três tipos de Espada de São Jorge e existem outros tipos, é claro. Mas aqui eu tenho esses tipos. Primeiro, que a Espada de São Jorge é conhecida como Espada de Santa Bárbara. A segunda é a Espada de São Jorge e a terceira é a Espada de São Jorge Prata. Por que três tipos diferentes e qual a diferença? A Espada de Santa Bárbara é a da borda amarela e a de São Jorge é a totalmente verde. E a diferença é isso aí, é só a borda. Existe também a Espada de São Jorge Prata, que tem essa cor um pouco mais verde e mais claro. Então vamos lá, qual é o benefício que ela pode trazer para você? Essa planta aqui é milenar. E você sabia que ela é usada em rituais? Isso porque existe a crença que essa planta, em primeiro lugar, ela afasta espíritos ruins de onde você está morando. Vai afastar aí o espírito maligno, o espírito da discórdia, espírito de ruidade. Ou seja, se alguém estiver com ele, essa planta vai sugar para ela e, consequentemente, vai deixar a pessoa limpa. Por isso, as pessoas indicam, deixa a Espada de São Jorge na porta da sua casa, tá bom? Nesse caso, bem na entrada, porque na hora que alguém passar por dentro da sua casa, ela vai adquirir e vai absorver tudo para ela. Essa planta, ela é usada desde as décadas antigas. Ela é usada em rituais. Então, em primeiro lugar, ela vai sugar. Outra função também é purificar o ambiente. Ou seja, você vai deixar o seu ar bem mais fresco. Olha que curiosidade incrível. Ela é uma planta aprovada pela NASA. A NASA aprovou essa planta porque produz muito oxigênio à noite. Eu tenho aqui, pelo menos, três tipos de Espada de São Jorge dentro do meu quarto. Porque é lógico que ela vai ajudar a purificar aí todo o meu quarto e tirar todas as impurezas também que tem lá dentro. Então, essa planta aqui, eu indico que você nunca deixe faltar na sua casa. Espada de São Jorge, Espada de Santa Bárbara, Espada de São Jorge Prata ou qualquer outro nome que for. Mas não deixe faltar na sua casa, ok? Porque essa plantinha aqui é uma dádiva de Deus. Porque eu digo isso aqui sempre. É uma criação de Deus, mas é uma criação tão bem feita que Deus deu, através das plantas, um poder tão grande que Ele não deu aí para algumas pessoas. Sem contar que ela vai purificar o ar da sua casa e vai proteger a sua casa. Às vezes, você se pergunta assim Ah, eu tenho uma rosa tão linda que de tão linda, ela acabou murchando. Mas aí você se pergunta Por que ela murchou? Você regava, dava tudo o que ela precisava mas mesmo assim, ela acabou murchando. E é bem aí, nessas horas que você pensa que pode ser olho gordo. Logo, alguém olhou muito para a minha planta e do nada ela murchou. Mas o que acontece realmente com isso? Bom, vamos lá. Eu vou explicar um pouco para você. A planta, ela tem uma carga muito positiva. Se alguém entra na sua casa visita ela vê uma planta tão linda e maravilhosa e a pessoa tem uma carga negativa ela já entra com aquela carga negativa dentro da sua casa e ainda pensando Poxa, que planta linda que planta maravilhosa Às vezes, a gente resume isso como olho gordo mas é apenas uma carga negativa que essa pessoa tem e que a planta acaba absorvendo para ela A planta, ela está positiva Aí ela absorve a carga negativa que aquela pessoa tinha e transmite de volta a carga positiva para que inicialmente aquela pessoa fique boa Bom, parece loucura, né? Mas isso é muito verdade Você acredita nisso? E acha que a planta tem a capacidade de puxar a energia ruim? Eu, particularmente, acredito muito E você? Já coloca aí nos comentários As plantas nos ajudam muito Por isso eu digo tenha plantas na sua casa porque muita gente hoje estão substituindo as plantas vivas pelas plantas de plástico Então é isso Se a sua planta murchou não foi falta de água falta de nutriente ou falta de qualquer outra coisa A carga negativa que entrou Alguém entrou com a carga muito negativa na sua casa e a planta simplesmente absorveu a carga negativa e liberou a carga positiva para que essa pessoa possa ter saído bem Essa planta é maravilhosa para ter na sua casa Agora me conte o que você achou dessa planta e se você tem ela aí na sua casa Se você não tem ou deu vontade de ter depois desse vídeo deixe sua resposta aqui nos comentários Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida deixe nos comentários Deixe o seu joinha que isso também me ajuda bastante Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau